Para aquela senhora que me perguntou maldosamente por que os judeus precisam de uma terra só para eles, eu recomendo qualquer leitura sobre o holocausto. Holocausto, com H no início. Se der muito trabalho, assista à lista de Schindler, que também dá para entender. Ao telespectador que me honrou com a afirmação de que Israel está matando os palestinos de fome, eu respondo em duas partes. Primeira, não acredite no que as grandes agências notícias escrevem e a grande mídia repercute, o que depois vai parar nas mídias sociais. Leia um pouquinho do Antagonista, da Gazeta do Povo no Paraná, da Revista Oeste. E, se você falar inglês, o Jerusalem Post é uma bela referência. Segunda parte, uma guerra é sempre uma tragédia. Sempre morrem inocentes. Sempre morrem jovens e crianças com uma vida inteira pela frente. Mas eu queria lembrar que até 7 de outubro do ano passado, havia um cessar-fogo em vigor. E que o movimento terrorista, eleito por ampla maioria para governar Gaza, é que decidiu matar, queimar crianças, violentar à vontade e dar risada em cima disso. Finalmente, aos meus poucos patrícios, que afirmam que Israel não tem nenhum direito ao pedacinho de terra que lhe foi dado, eu encerro com a descoberta, nessa semana, de uma caixinha de moedas. Usando o carbono 14, os arqueólogos determinaram que ela é da época da destruição do segundo templo de Jerusalém, dois mil anos atrás, quando aquela região era habitada pelos judeus. Está bom? Ou quer que eu desenhe? O que é o segundo? O que é o seguinte?